Ainda, Vitor, lembra? Eu sei onde eu tenho que encontrar esse maluco Isso daí é... 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 Tô pechudo Fizinho É... 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 Música Tchau. Se eu não encontrar ele lá Eu vou recolher as outras chamas Eu gosto de contar com ele Sacou, filhão? Aaaaaaah! Açmış O que é que tem clicker da vida? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 aqui que a borda estação do rei é isso mesmo, mais perto da borda estação do rei o rei o rei o rei o rei de o rei 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 Poxa vem cá só para poder